O vereador Mirim, Felipe Ferraz, da Escola de Liguação Básica, Nilo Borghese. Excelentíssimo vereador Mirim, Igor Filipe Stank, agradeço meus cumprimentos aos demais membros da mesa, colegas vereadores, público aqui presente e a todos que nos acompanham pela TVL, a todos um bom dia. Hoje irei falar sobre o passeio público do meu bairro, principalmente nas imediações da Escola Nilo Borghese, onde estudo, não é de hoje que ouço reclamações dos moradores daquela região, sobre a falta de calçada, as pessoas, principalmente crianças, andam na pista dividindo o espaço com outros carros, motos e etc. Por que há trechos que não têm calçada? As pessoas têm duas opções, ou andam na pista ou correm risco de cair na ribanceira. Também tem a questão da calçada em frente à escola. Há uma vala entre a rua e a calçada que dificulta as pessoas que trazem seus filhos de carro. Não só aqueles que descem do carro, mas todos que transitam pela calçada. Sei que não é somente na rua Jordão que tem essas dificuldades, porém, eu e mais tantos moradores convivemos com isto e queremos ter o direito de ir e vir sem risco algum a nossas vidas. Enfim, de uma forma carinhosa, gostaria de alguém da Secretaria de Obras fizesse uma visita ao local para analisar e ver a providência se tomar, pois também sou morador dessa comunidade. Eu quero melhorar para mim e para todos que lá moram. Obrigada.